Eu quero fazer um estudo aqui com os irmãos, muito polêmico, louvado seja Deus, porque tem tido muita polêmica acerca disso, né, porque, por exemplo, toda vez que um demônio manifesta, toda vez que manifesta um demônio ali, aquele homem de Deus que está na direção do culto ali, né, louvado seja Deus que está ministrando o culto, normalmente o homem de Deus, ele pede ao anjo, anjo do Senhor, amarra aí agora esse demônio, o anjo do Senhor, passa a espada, o anjo do Senhor, faz isso, faz aquilo, por quê? Porque são trabalhos espirituais, então, em trabalhos espirituais, exigem-se ferramentas espirituais, você vai lutar com o demônio na mão, você vai medir força com aquela manifestação, não vai, então você tem que, realmente, você tem que dar comandos aos anjos de Deus, e muitas pessoas murmuram acerca disso, eu lembro que eu tinha um trabalho, eu ia, eu ia muito na cadeia, eu ia nas cadeias, e eu jejuava muito, irmãos, eu ficava três dias de jejum para fazer esse trabalho no presídio, e ali quando os demônios manifestavam, batia a cabeça dos jovens, batia a cabeça deles na cela, louvado seja Deus, os demônios já manifestavam querendo sangue, querendo morder o pulso deles, tomar o sangue deles, e ali você tinha que dar comandos aos anjos do Senhor, o anjo de Deus, amarga esse demônio aí agora, o anjo de Deus, acorrenta ele, entendeu? E o anjo de Deus obedece, e aí? O anjo de Deus obedece, louvado seja Deus, porque são comandos espirituais, é uma autoridade espiritual, então meus irmãos, existem várias classes de anjos, tem aqueles anjos que estão mais perto de Deus, louvado seja Deus, aqueles serafins que ardem em fogo, que ficam ao redor do trono de Deus, de quatro asas, estes anjos aí, louvado, não descem na terra, estão o tempo todo lá, ao lado do trono de Deus, clamando glória, 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 aleluia, exaltando, glorificando ao Senhor dos exércitos, mas existe uma classe de anjos que Deus já deu a ordem para esses anjos, a Bíblia diz assim, o Senhor dará a ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, então não é que esses anjos vão obedecer uma simples ordem de um homem, o Senhor já deu ordem para eles, vai lá e coopera com os meus servos, vai lá e ajuda os meus servos na obra, então quando o homem de Deus dá um comando para um anjo desse, o anjo do Senhor vai lá e, louvado seja Deus, e trabalha dentro da igreja, para quê? Para a glória de Deus, louvados de Deus, amém? Então vamos ler aqui, vamos ler para nós entender na Bíblia, louvado seja o Senhor, é um estudo muito forte, muito forte mesmo, vamos lá, vocês vão se surpreender, primeiro nós temos que entender o seguinte, Paulo afirma, veja bem, Paulo afirma em Romanos, Romanos 3, 23, que todos pecaram, Romanos 3, 23 diz assim, todos pecaram e destituídos estão, destituídos foram da glória de Deus, qual glória é essa? Paulo escreveu em Romanos 3, 23, que todos foram da glória de Deus, louvado seja Deus, qual glória é essa? Vamos ver os irmãos são? Esta glória, que glória é essa? O homem, quando foi formado, quando foi criado por Deus, ele tinha uma glória, só que essa glória que Deus deu para o primeiro homem, entenda bem, quando Deus deu a glória para o primeiro homem, Adão, ele deu para Adão uma glória, veja bem que esse estudo aqui é maravilhoso, você vai ficar assim, vai ficar maravilhado com esse estudo, eu acho que você nunca viu esse estudo no YouTube, malvado seja o Senhor, porque muita gente tem medo de falar sobre isso. Então veja bem, Adão, Deus deu uma glória para Adão, para ele dominar sobre a terra, então louvado seja Deus, era uma glória terrena, ele dominar sobre os peixes, sobre os animais, ou seja, sobre a terra, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Então veja bem, o primeiro homem Adão, ele foi feito um pouco abaixo dos anjos, então o primeiro homem Adão, ele foi feito um pouco abaixo dos homens, mas o segundo Adão, que é Jesus, ele foi feito acima dos anjos, o primeiro homem Adão, que a Bíblia fala do primeiro homem Adão e o segundo Adão, que é Jesus, você já viu isso na Bíblia, né? Primeiro Adão, segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro Adão, ele foi feito um pouco abaixo dos anjos, louvado seja Deus. Já o segundo Adão, que é Jesus Cristo, aleluia, ele passou por um momento de se tornar abaixo dos anjos, mas foi só por um momento, né? Porque quando Jesus veio na terra e se fez menor que os anjos, mas após ele morrer e ressuscitar, ele se torna maior que os anjos. Na verdade, sempre foi louvado seja Deus. Então vamos ler aqui, ó, Hebreus 1, 5. Aqui, ó. Primeiro vamos ler Salmos 8, 4 e 5. Olha o que vai dizer. Salmos 8, 4 e 5. Aqui, ó. Salmos 8, 4 e 5. Olha o que diz, ó. Olha o que diz. Que é o homem mortal? Para que te lembras dele. É o filho do... E o filho do homem? Para que o visites? Pois pouco menor que os anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Está falando do advento do Messias, que é Jesus. Deu-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste sobre os teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó, Senhor, Senhor nosso, quão admiráveis é o teu nome sobre toda a terra. Louvado, Senhor, Senhor. Então aqui está dizendo que Deus, Ele fez o homem um pouco menor que os anjos, o primeiro homem. Mas agora vai vir o segundo homem, que é Jesus Cristo. Então o primeiro homem, Adão, Ângelo, não iria obedecer comandos, porque o primeiro homem, Adão, foi feito menor que os anjos. Louvado seja Deus. Mas aí vem o segundo homem, que é Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ver em Hebreus capítulo 1 o que vai dizer. Veja só. Olha aqui, vamos olhar na Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Vamos ver, do 4 ao 5. Aqui, olha. Então, segundo Adão, Jesus, torna-se mais excelente que os anjos. Está acima dos anjos. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Louvado seja Deus. Então veja bem que Jesus é maior que os anjos. Ele é o filho. Louvado seja Deus. Então, coisa linda de Deus, coisa tremenda de Deus. Aleluia. Veja bem agora, que quando o homem cai, quando o primeiro Adão cai, Adão cai, Eva cai, ficam destituídos da glória de Deus. Da primeira glória que o homem tinha, que era sobre a terra, sobre os animais. Então, quando o homem pecou, o homem se tornou o quê? Condenado. João 3, 18. Olha o que diz em João 3, 18. Eu estou fazendo esse enredo todo, para você entender lá na frente, aonde eu quero chegar com vocês. Louvado seja Deus. João 3, 18, diz assim, ó. João 3, 18. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Então, o homem cai, o primeiro homem cai, comete pecado e é amaldiçoado a ser condenado. Louvado seja Deus. Só que Deus, com muito amor, Deus, aleluia, vai enviar Jesus. Deus envia, então, Jesus. E Jesus, aleluia, se faz menor que os anjos, por um primeiro momento. Deus pega toda a sua glória, louvado seja Deus, e desce na terra em forma de homem. Então, é como se Deus reduzisse a sua glória. Então, Deus, Jesus na terra, é Deus na terra. Então, aleluia, ele se torna menor que os anjos ali, por um período, por um momento, mas, não porque ele estava em carne, louvado seja Deus, mas após, aleluia, Jesus morrer e ressuscitar, ele retoma novamente a sua glória de Deus e se torna maior que os anjos. Então, a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Ou seja, está condenado ao inferno. Mas, aquele que crê, não está condenado. Agora, vamos ver os benefícios daquele que crê. Veja bem, no Velho Testamento, o homem tinha uma glória menor que a dos anjos. No Velho Testamento. Aleluia. Mas, quando vem Jesus, aí Jesus vem para salvar o homem. Aleluia. Agora, o homem salvo por Jesus, Jesus não vai restituir a velha glória que o homem tinha, que foi caída, que foi tomada. Porque a velha glória era sobre a terra. Dominai. Louvado seja Deus. Mas, Jesus não restitui aquela velha glória. Sabe o que Jesus faz? Ele dá para o homem a sua própria glória. E nós vamos ver isso. Jesus nos dá da sua própria glória. Muitos podem murmurar. Mas, nós vamos ver isso lá em João 17. Quer ver? João 17. Olha o que diz. Para quem recebe Jesus. Para quem está com Jesus. Veja só. Louvado seja Deus. João 17. Olha o que vai dizer. Assim, ó. João 17, 22. Olha o que diz, ó. Eu dei-lhes a glória que me deste. Não é eu que estou dizendo, meus irmãos. É Jesus. Eu dei-lhes a glória que me deste. Para que sejam um como nós somos um. Então, assim como Jesus é um com o Pai. É Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim, nós tornamos um com Deus também. Ah, muito forte. Assim, nós tornamos um com Deus. Olha aqui, ó. Que lindo. Aqui, ó. Vamos ler mais antes um pouco, ó. Versículo 21 do capítulo 17 de João. Para que todos sejam um como tu, ó Pai. És em mim. E eu em ti. Que também eles sejam um com nós. Então, quando os anjos olham para nós. Quando os anjos olham para o homem de Deus. Os anjos não veem mais um homem caído. Os anjos não veem mais um homem sem glória. Com a velha glória de Adão. Os anjos veem um homem com a glória de Jesus. Quando os anjos olham para nós. Quando os demônios também olham para nós. Eles veem o próprio Jesus. Ah, muito forte assim, Senhor. Não é eu que estou falando. É a Bíblia. Olha aqui, ó. Que fique claro. Para que todos sejam um como tu, ó Pai. És em mim. E eu em ti. E que eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste. Para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Para que sejam perfeitos em unidade. Que lindo, irmãos. Jesus está em nós. Através do seu Espírito, o Espírito Santo. Ele une com o nosso Espírito. Olha só. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, ele passa a habitar o nosso corpo. Ele une com o nosso Espírito. E torna um só. Nós nos tornamos um só com Cristo. Como ele disse aqui, ó. Eu neles e tu em mim, ó Pai. Então, o Pai em Jesus e Jesus em nós. Nós nos tornamos um com ele. Ou seja, o corpo de Cristo. Aí, quando os anjos olham para nós, eles veem o corpo de Cristo. Quando os demônios olham para nós, eles veem o corpo de Cristo. E Cristo é a própria cabeça. Ah, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir que tem mais afirmações. Você pode ver também Filipenses 3. Quer ver? Vamos ver lá. Então, aqui nós já vemos que nós somos um com Cristo. Isso é para quem crê. Entendeu? A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Filipenses 3. Veja só. Filipenses 3, 20 e 21. Mas nossa cidade está nos céus. Ou seja, nós não somos daqui dessa terra. Nós já somos cidadão do céu. Nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, todas as coisas é sujeita a Cristo. E Cristo, por intermédio do Espírito Santo, habita dentro de nós. Então, nós temos a glória de Cristo dentro de nós. Tudo bem, o nosso corpo não tem glória, mas o nosso Espírito tem a glória de Cristo. louvado seja Deus. Que tremendo! Que tremendo isto! Louvado seja o Senhor! Podemos ler também, em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. Se aquele que está em Cristo, ele é maior que os anjos. Tudo bem. Os anjos... Nós somos na posição, no mundo espiritual, diante de Deus, Deus agora, quem está em Cristo, quem está em Jesus, Deus vê ele como maior que os anjos. Louvado seja Deus. Tudo bem que os anjos têm o quê? Os anjos têm todo um poder espiritual e celestial que nós não temos aparentemente. Mas se nós andarmos no Espírito, podemos usufruir também de todo esse poder espiritual, de toda essa glória espiritual que Jesus nos concede. Porque Jesus mesmo disse, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, e foi dizendo muitas outras coisas. E ele mesmo disse também, sem mim nada podeis fazer. Então, aleluia, para você fazer algo no mundo espiritual, você tem que estar em Cristo. Cristo tem que estar em você e você ser um com ele. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui 1 Coríntio, capítulo 6. Quer ver? 1 Coríntio. Tremendo esse ensino, né? 1 Coríntio, capítulo 6. Versículo 1 ao 3. 2 Coríntio, capítulo 6. Então, está vendo que aquele que está em Cristo, ele tem poder de Cristo para julgar segundo a luz da Bíblia Sagrada. Está vendo? É muito forte, meus irmãos. Aqui está falando aqui, louvado seja Deus, que nós vamos julgar até os anjos. Aquele que está em Cristo, louvado seja Deus, vai julgar os anjos. Meu Deus, é muito forte isso. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Então, estamos vendo aí que o primeiro homem, Adão, perdeu sua glória. E era menor que os anjos, mas o segundo homem, Jesus Cristo, que é maior que os anjos, nos deu a sua glória. Então, portanto, quando a gente dá um comando para o anjo, não é que nós estamos sendo exaltados. Não. Você só está usando de um revestimento, de uma autoridade que Deus te deu. Simplesmente isso. Louvado seja o Senhor. Aqui, Colossenses capítulo 1, verso 11. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 11. Vai dizer que os homens têm a glória de Cristo. Louvado seja Deus. Então, é por isso que os anjos obedecem. Não é que está obedecendo um mero mortal, um homem comum. Os anjos estão obedecendo o próprio Cristo. Porque quando olha para nós, vê Cristo em nós. Simples assim. Colossenses capítulo 1, verso 11. Olha só. O que diz aqui. Olha só. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longa-minidade, com alegria. Então, estamos corroborados. Louvado seja Deus. Por toda a fortaleza de Cristo. Por toda a força de Cristo. Segundo a sua glória. É tremendo, hein? Meu Deus. Tremendo demais. Esse ensino. Profundo, hein? Louvado seja o Senhor. Podemos ver mais aqui. Quer ver? Apocalipse 19, 10. Vai falar lá quando o anjo vem falar com João. E João vai prostar diante do anjo para adorar ele. O anjo não, levanta. Levanta que eu sou conservo teu. Ou seja, João era, além de ser servo, João era filho. Meus irmãos, o próprio Cristo diz, não vos chamareis mais servo, mas vos chamarei de amigo, de filho. Então, nós somos amigo íntimo de Deus e nós somos filho de Deus. Pera aí, quem é maior? Filhos ou criatura? Porque os anjos são criatura de Deus. E nós, quando recebemos Jesus, passamos a ser filho. Louvado seja Deus. Então, quando os anjos olham para nós, eles veem filhos de Deus. Ah, tremendo demais, hein? Veja só. Quer ver? Apocalipse, isso mesmo. Apocalipse 19, 10. Lá no Apocalipse 22 também. Quando o João vai prostar diante do anjo, imagina, não, 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 não me adora. Adora a Deus. Sou conservo teu. Conservo é serve igual a Deus. Serve junto. O anjo estava dizendo para João assim, ó, eu sirvo a Deus junto com você. Eu estou junto com você. Louvado. Conservo é que serve junto. Louvado seja Deus. Adora junto. Louvado seja Deus. Então, quando você pede um anjo para amarrar um demônio, para passar a espada no demônio, para fazer isso ou aquilo dentro de um culto espiritual, porque isso acontece em culto espiritual, esse anjo vai obedecer por quê? Porque ele está servindo a Deus junto com você. É conservo teu. E você é filho. Ah, é forte demais. Louvado seja o Senhor. Quer ver mais? Vamos poder ler mais aqui, ó. João 15, 15. Olha só aqui, ó. Hum, João 15, 15. Olha o que diz. Aqui, ó. João 15, 15 diz assim, ó. Já não vos chamareis mais de servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, mas vos tenho chamado de amigo. Aonde que você viu na Bíblia Deus chamando um anjo de amigo? Não tem. Então, já não vos chamareis mais servos, mas de amigos. Então, o homem em Cristo, ele se torna maior que os anjos. Isso o homem que está em Cristo. Que é uma unidade com Cristo. Amém? Fique claro isso. E também tem que alcançar um nível espiritual. Louvado seja Deus. Tem que estar em Cristo verdadeiramente. Além de amigo, além de amigo, veja só. 1 João 5, 1. 1 João 5, 1. Olha o que vai dizer. Então, muita gente murmura, murmura dos dons de Deus. Por quê? Porque não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Não estuda a Bíblia. 1 João 5, 1. Veja só. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo o que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, também se torna nascido de Deus. Gerado por Deus. Espiritualmente falando. Louvado seja Deus. Então, se torna também Filho de Deus. João 1, 12. Quer ver? João 1, 12. Temos que olhar tudo na Bíblia para não haver murmurações. João 1, 12. Diz assim, veja bem. Mas a todos quanto o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ah, muito forte. Muito forte. a todos que receberam, a todos que o receberam. Então, o homem caído que recebe Jesus, ele é uma criatura, igual os anjos. Aí, o homem caído que recebe Jesus e crê em Jesus, Deus lhe dá o poder, veja que é um poder, de se tornar Filho de Deus. se torna maior que os anjos. Muito forte isso. Só espiritual vai crer nisso aqui, vai pegar o que eu estou passando aqui e receber. Só quem é espiritual. Só. Se não for espiritual, não pega, não. Está vendo aí? é a obra redentora. A obra redentora. Vamos ler também João 10, 34, 36. João 10. Agora precisa ficar mais maravilhada ainda. João 10, 34, 36. Aqui, ó. Jesus respondeu-lhe, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? No diminutivo, deuses no diminutivo, ou seja, dotado de poder, de autoridade. Pois se a lei chamou deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, ou seja, a própria lei chamou de deuses, aqueles que têm autoridade, autoridade eclesiástica, autoridade civis. Aí, aqui, ó. Agora, Jesus diz assim, ó. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Porque os homens que tinham autoridades civis e eclesiásticas, se autodenominavam deuses. a própria lei dizia que eles eram deuses, entre aspas, no sentido diminutivo, em relação a poder, autoridade, influência, louvado seja Deus, civil e eclesiástica, louvado seja o Senhor. Aí, Jesus aparece e vem dizendo, eu sou filho de Deus. Eles não aceitavam isso. nós podemos ler também, ó. Em João 8, 12, João 3, 17, Mateus 5, 14. Veja bem. Jesus é a luz do mundo. A Bíblia não diz que Jesus é a luz do mundo, mas a Bíblia também diz que nós somos a luz do mundo. Então, quem está em Cristo, Jesus é a luz, quem está em Jesus, também é a luz do mundo. Então, quando os anjos olham para nós, que está em Cristo, para quem está em Cristo, vê o próprio Cristo, é como se eles tivessem, é como não, eles estão obedecendo o próprio Cristo, louvado seja Deus. Muito forte. Então, o significado de conservo, o próprio anjo disse para João, sou conservo teu. Conservo, aquele que serve. Conservo é serviçal. Serve junto ou serve igualmente. Louvado seja Deus. Então, os anjos estão junto com nós para servir a Deus. Então, se pedir algo ali num culto espiritual, dar um comando, fazer um pedido ali para o anjo fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque ele serve a Deus junto com você. Entendeu? Então, está aí bem explicado, sem restar dúvida. Então, aqui, conservo, o anjo disse para João que ele era conservo, não foi? Conservo é companheiro do servo. muito forte, muito forte. Isso, isso mesmo. Então, isso é o quê? É uma autoridade conquistada no mundo espiritual. Isso exige muito, muito jejum, muita oração. Entendeu? Agora, às vezes, você vê lá, não murmura não, quando você vê um homem de Deus lá dizendo, anjo do Senhor, amarra esse demônio aí. Às vezes, o demônio está fazendo uma algazarra, uma quebradeira dentro da igreja. Você vai medir força no braço o legião de demônio? Uma força carnal? Não, você já vai dar um comando para o anjo do Senhor. Anjo do Senhor, amarra aí. Anjo do Senhor, coloca esse demônio de pé. Anjo do Senhor, coloca de joelho. E o anjo do Senhor vai obedecer. Por quê? Porque ele está trabalhando junto com você para servir a Deus. O anjo do Senhor vai olhar para você e vai ver uma ordem. Não de você sendo um próprio, um simples homem carnal. O anjo do Senhor vai olhar para você e vai ver em você a glória de Cristo. Ah, tremendo, hein? Porque quem recebe Cristo, quem está em Cristo, se torna um com Ele e tem a glória dEle. É forte. Já viram esse ensino no YouTube? Eu nunca vi. Deus propôs no meu coração de aprofundar nesse assunto. Então, muito forte, muito forte. Tremendo, né? Muito tremendo, não foi? Tremendo demais. Muito forte, né? Muito forte. Então, está aí, tremendo, esse ensinamento da parte de Deus, da parte do Senhor. Amém? Então, se a Bíblia está dizendo que nós haveremos de julgar os anjos, é porque aquele que está em Cristo é maior que os anjos em questão de hierarquia. Está aí, muito forte. Muito forte. Amém? Então, tome posse desse ensinamento maravilhoso. Esse ensinamento tremendo de Deus. Porque, às vezes, muita pessoa fala assim, anjo não obedece homem. Mas, igual o irmão está falando aí, às vezes, um demônio manifesta, o demônio está ali falando, falando, falando. Você fala, anjo do Senhor, amarra a boca desse demônio aí. Agora, em nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus. Tudo é centrado em Jesus. Tudo é para a glória de Jesus. Não é para a glória de homem. O homem não tem glória. O homem sem Jesus, sua glória está caída. O homem sem Jesus está condenado. Mas, o homem que está em Cristo tem a glória de Cristo. Amém? E o demônio cala na hora. O anjo amarra a boca dele ali. O anjo obedeceu. Mas, não, um homem caído. Um homem que carrega em si a glória de Jesus. Amém? Enquanto a fatos, não há argumentos. Deus abençoa a todos vocês. Amém?